Tudo mudou, tudo é distinto daqueles tempos de orvalho e vulto, susto e cores, de tantas coisas sem ter nome, a terra feito escuro, sideral, onde brotavam súbitos cometas. Todo anoitecer era terrível, e cada dia, apenas por ser dia, era um tapete de pétalas ao sol na exploração dos pés. Lembro de ter órbitas fechadas para ampulhetas e ponteiros. Lembro do meu peito impermeável perante os fétidos brinquedos da aparência com seus espelhos movidiços. Tudo mudou, e romperam traumas como negras fontes, e romperam frutos e milagres, tal como a essência esquiva da mulher, algo entre escarlate e verdejante, entre caverna arcana e penumbrosa, onde uma esfinge espera, e aquelas copas brandas e formosas, onde profusas rosas se dilatam, onde os pássaros brancos confabulam nas mais orgânicas canções. Tudo mudou. Morreram tardes hemorrágicas nas alamedas de sonho que sumiram. Se emudeceram formas, fisionomias, onde a minha avó, coberta por suas veias violetas, onde as suas veias aquosas e marcantes ametistas, onde aquele aroma de sua casa soturna, bêbada de duração. Tudo mudou. Rodaram cidades com lanternas noturnas e febris, rodaram pátios de escola, rodaram rios, florestas, cordilheiras, rodaram searas e animais em mãos e mares, rodaram células, rodaram peles de sombra que outrora tive. E apenas uma coisa permanece, e apenas uma coisa permanece, latente contra a fúria rotativa. Essa explosão sem causa, nem contornos. Esse místico sol de média-noite que acende repentino ao morno instante e que alvorece imóvel quem desiste de o circunscrever. Música Música